Liguei para um querido amigo no dia em que ele completou 89 anos. Durante a conversa ele disse, Quando eu partir, se for lembrado por alguma coisa, quero que seja por ter sido um homem grato. Aconteceram muitas coisas ao longo de sua vida com as quais esse homem poderia ter se sentido descontente. Ele perdeu a mãe quando tinha 3 anos e o pai quando ainda era jovem. Seu filho mais velho morrera em um trágico acidente de carro. Agora, cá estava ele no acaso de sua vida. Com sua saúde debilitada, vivendo em uma casa de repouso, determinado a ser um homem agradecido. Não o ouvi reclamar naquele dia. Apenas expressou gratidão. O tipo de atitude que o apóstolo Paulo descreveu quando disse, Faça todas as coisas sem resmungar. Paulo continuou dizendo que essa atitude a deixará brilhar como uma luz no mundo. Um coração agradecido. É assim que eu quero ser lembrada. E você? Você ouviu Buscando a Deus com a viva nossos corações. Acompanhe 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 A